Olha, uma mulher de 38 anos foi presa com drogas em José de Freitas, cidadezinha nossa aqui pertinho de Teresina, no norte do estado. Ela jogou a droga dentro de um terreno baldio, mas não teve jeito, acabou presa em flagrante. É o que me conta o repórter Sérgio Olon. Foi através de informações anônimas que a polícia passou a investigar o local. Na ação, a mulher, ao perceber a chegada da polícia, ainda tentou se desfazer de uma bolsa, arremessando pelo muro. Foi através de informações anônimas que a polícia passou a investigar o local. Na ação, a mulher, ao perceber a chegada da polícia, ainda tentou se desfazer de uma bolsa, arremessando pelo muro. Nela, haviam drogas e dinheiro. A gente realizou a presa em flagrante de uma senhora de iniciais LPC, de 38 anos. A prisão foi em decorrência de tráfico de drogas. A gente conseguiu uma busca e apreensão para o local, através das investigações e pregressos. E chegando ao local, entramos na casa e a autora tentou ainda arremessar uma bolsa, contendo drogas e dinheiro, no quintal de um terreno baldio. A equipe de investigação flagrou esse momento. A gente conseguiu encontrar as drogas e trazer a presa em flagrante. Foram 65 pedras de crack, de tamanho pequeno, e uma pedra de tamanho maior, que ainda seria dividida em, pelo menos, uma centena de pedras menores. Também foram encontrados 500 reais. E agora a gente vai formalizar o flagrante e enviar para o judiciário, para o Ministério Público.